Amizade A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é duro É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É maior valor não há É feito em mão Vai lá, meu irmão Vai lá, meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus É Deus É Deus Quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos além Lágrimas na vitória Na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória É Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai A amizade é tudo É se dar sem espiar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar É sempre ali pra estender a mão É sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão É feito em mão Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe Quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é duro É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em vão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em vão